O que você foi me iludir, falaram que ia voltar Me deixou aqui sozinho, cumpriu com a brava, jovem tomar Eu tô no dia, sai na hora que voltar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, se eu não botar, não me botar, não me botar Eu já conheci o teu nome de mim O que você foi me iludir, falaram que ia voltar, com sete horas já são mais de onze O que você foi me iludir, falaram que ia voltar, com sete horas já são mais de onze O que você foi me iludir, falaram que ia voltar, com sete horas já são mais de onze O que você foi me iludir, falaram que ia voltar, com sete horas já são mais de onze O que você foi me iludir, falaram que ia voltar, com sete horas já são mais de onze O que você foi me iludir, falaram que ia voltar, com sete horas já são mais de onze Amém. Amém. Amém.